Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Fábio e eu resolvi fazer esse vídeo para poder ajudar você a tomar a decisão certa. Então, só vou pedir três coisas, gente. A primeira coisa que eu vou pedir a vocês, deixe um like no vídeo para que esse vídeo possa ajudar outras pessoas no YouTube para que elas consigam também chegar nos mesmos objetivos que vocês querem. A segunda coisa, eu vou pedir a vocês para ficarem até o final desse vídeo porque eu vou debulhar informações importantes sobre esse produto. E a terceira coisa, você vai descobrir quando você ficar até o final do vídeo. Bom, gente, conforme vocês podem ver, aí são algumas informações que vocês estão vendo na tela sobre o produto. É exatamente o que você vai receber quando você adquirir esse produto. Então, as informações, vocês podem ver que são informações importantíssimas assim que vocês adquirirem esse produto, tá? A terceira coisa, outra coisa que vocês vão ver também, né? E vocês estão vendo aí na tela, são os depoimentos. Vocês podem ver, esses depoimentos são pessoas que conseguiram chegar nos seus objetivos, tá? Escute agora esse depoimento em áudio. Eu vi que dá um depoimento, tá? Sobre como o Alfazin pode ajudar o meu marido. Por que eu que estou dando o depoimento? Porque, na verdade, eu corri atrás por ele, tá? Porque eu já não aguentava mais ver ele sentindo dores, ver ele sentindo realmente as queixas deles. E você sabe, né? Vocês que são esposas, aí sabe como realmente os maridos, quando estão doentes, passando mal, nós mulheres somos um pouco mais fortes para dores. Mas os homens, realmente, qualquer dor, eles... Qualquer dor e qualquer incômodo, eles já... Já parece que viram uma criança, tá? E, realmente, eu sei o que ele estava passando, tá? Eu fiquei com muita pena no marido, eu tentei correr atrás com ele, mas fomos em vários médicos, tá? E todos os médicos recomendavam um tratamento muito complicado, complexo, e, na verdade, nem era 100% eficaz, tá? Até que, um dia, eu pesquisando no Facebook, comecei a pesquisar, né? Problemas de próstata, como resolver o problema na próstata, e até que apareceu vários depoimentos sobre um produto chamado Alfazin. E eu entrei no site e vi que tem depoimentos e vi, realmente, que é um produto que poderia ajudar o meu marido, até porque era natural, né? Eu comprei um pote pra ele, tá? Chegou muito rápido aqui em casa, tá? Nós recebemos aqui, chegou bem rápido. E, assim que ele começou a tomar, ele já começou a falar que percebeu uma diferença na dor, tá? No alívio da dor. Em cerca de uma semana, assim, mais ou menos, as dores foram aliviando. Já com relação àquele gotejamento, né? Que vocês homens, como tem problema na próstata, tem, né? Aquela sensação de próstata inchada, ele falou que, mais ou menos, umas duas a três semanas, melhorou muito, muito, muito mesmo. E eu resolvi comprar, então, um kit maior, já, pra ele poder ter um resultado mais duradouro e fazer um tratamento mais eficaz. Hoje, tá? Vocês esposos e vocês homens também, tá? Eu posso garantir, eu tô muito feliz e fico até emocionada de falar. Por quê? O meu marido não sente mais dor. Ele realmente não tem problema mais nenhum na próstata. Além disso, a nossa relação ficou melhor, tá? Hoje ele consegue me satisfazer melhor. Eu fico muito emocionada de falar isso. Gente, esse produto alfazinho, ele é incrível. Ele vai ajudar vocês homens que passam por esse problema na próstata. Espero que esse, desculpa a emoção, é que eu fico muito emocionada, porque nós passamos por muitas dificuldades antes de encontrar esse produto que é natural. Gostamos muito, é muito fácil de tomar uma cápsula de manhã, outra cápsula na hora das refeições, né? E agora, hoje eu posso falar, gente, aliviada, que o meu marido realmente não sente mais nada na próstata. E hoje ele pode dizer que ele é um novo homem. Espero que esse meu depoimento tenha ajudado vocês aí, tá bom? Beijos. Então, você pode ver que através desses depoimentos, vocês vão conseguir também chegar no objetivo após vocês efetuarem a sua... Aqui abaixo do vídeo, tá? Tem um botão onde vocês vão ser direcionados para o site oficial. Esse é um produto físico, tá? É um produto físico que vocês vão receber na sua casa. A terceira coisa que eu queria falar para todos vocês é que o site é de confiança. Vocês podem efetuar o seu pagamento e, além disso, as variedades que existem. Você pode já, a sua compra já ser aprovada agora mesmo, se você efetuar a sua compra através do Pix, tá? Hoje, as facilidades que nós temos aí, várias formas de pagamento, o Pix é uma delas. E o mesmo, se você não quiser pagar com o Pix, isso, você pode efetuar a sua compra através de muitas maneiras. As pessoas, tá? Conseguem resultados porque esse é um produto natural. Ou seja, todo produto natural, ele não vai te dar um resultado de uma hora para outra. É preciso fazer um tratamento, tá? Algumas pessoas pegam o kit ali de dois, três meses, outras de um pouco mais. Mas lembrando a vocês que todo produto natural, ele leva um certo tempo, não é de uma hora para outra. Então, lá no site oficial, vocês vão ver que tem ali vários pacotes para que vocês possam escolher o kit ideal que vai te dar resultado. Uma outra coisa que vocês vão ver também, tá? É o frete, tá? Ali tem ali um frete, que vocês vão ver que os fretes realmente são fretes que chegam bem rápido na sua casa. O produto já está no Brasil. Então, vocês vão receber na sua casa. Vai ser uma caixa discreta. As pessoas não vão ver o que está escrito na caixa. Os seus juízes não vão saber o que está chegando em suas mãos. Olha, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a tomar a decisão certa em adquirir esse produto.